Hey, galerinha silver, aqui é a Mistura TV 6 e estamos de volta com o T5 4 com o desafio dos 100 bebês E no episódio anterior a Kate ficou gravidinha de novo E em falar em gravidinhas, hoje é um dia muito especial das mulheres mais especiais das nossas vidas É o dia das mães Então, eu desejo um feliz dia das mães pra todas as mamães que me acompanham E pras mamães de vocês, tá? Então vai lá e fala que eu desejei um feliz dia das mães pra elas Aproveitem bastante esse dia, abraçam bastante, beijam, porque carinho é a melhor coisa que existe no mundo Então, feliz dia das mães a todas as mamães, incluindo a Kate, né? É que tem 39 filhos Já passou o Catra, gente Já passou ele Então, feliz dia das mães pra todas as mamães Beijão pra vocês E vamos continuar, vamos aqui continuar com o vídeo No episódio passado a Kate engravidou, então ela já tá gravidinha de novo E nesse episódio nós vamos fazer uma coisa diferente Muito diferente Como a Kate tá bem, já dá pra gente ir agora É o seguinte Nós vamos procurar lotes, tá? A Kate, eu e a Kate decidimos que vamos juntas pra procurar um lote pra nova casa E quem vai nos mostrar, né? Quem é o corretor, digamos assim, é o Fang, tá? Então a gente vai falar com ele, ele vai nos mostrar alguns lotes E a Kate no final vai escolher qual ela vai querer morar Qual ela vai querer construir a sua casa Então nesse episódio vai ser a compra dos lotes Então nós vamos fazer a visita, tá? Eu vou dar um play e vou deixar a Kate ligando pro Fang Pra falar que ela quer conhecer novos lotes, né? Que ela quer comprar pra uma casa nova Ela vai falar os requisitos, né? Que os requisitos eu falo quando a gente for lá no primeiro lote Aqui o Fang, eu tenho que ligar pra ele Gente, tá dando umas lagadas, né? Isso é normal Fazer o quê? Vamos deixar... Você não vai ligar a Kate? Liga aí Vamos deixar ela conversando aqui com ele Porque ela quer falar sobre os lotes O que ela quer ver Quais são as opções E vocês me disseram que o Fernando ainda está aqui em casa Porque eu o transformei como cuidador da Kyla Então por isso que ele está aqui Ele vai ficar aqui com a gente até quando ela virar criança Muito obrigada, gente Eu não lembrava disso Então vocês me ajudaram muito me falando Muito obrigada, viu? Então agora eu estou mais tranquila Sabendo que ele está aqui pra ajudar mesmo a Kyla E creio que ele foi olhar o bebê que está chorando Não Não, não veio Deixa eu colocar a Kate pra... Pra pegar o neném E a gente já vai, gente Se não, vamos ficar aqui o dia inteiro, né? Eu não sei se está com fome Vou tentar dar uma má Depois vamos aconchegar, bobucear Conversar Às vezes pode ser fome Se não for fome Porque eu acabei de trocar a fralda É menino ou menino? Eu acabei de... É o Leon Vatore Verdade, é o menino Então eu acabei de trocar a fralda dele Não sei se é fome, sabe? Era fome Oh, meu Deus Tadinho Agora brinca com ele E eu já vou marcar pra gente viajar, tá? Ele falou pra Kate que tem três terrenos que ele gostaria muito de mostrar pra ela Então nós vamos visitar esses três terrenos, tá? Que estão vagos E pelo que a Kate falou, ele falou que se encaixava um pouco, tá? Então quando a gente chegar no primeiro terreno Eu vou falar os requisitos que a Kate estava pedindo, né? O valor, tamanho do terreno, essas coisas E se é perto de não sei o quê Então quando a gente chegar no terreno eu falo tudo certinho Tá, agora já vamos, né, Kate? Como é sábado, dá pra deixar as meninas melhorando suas habilidades, né? Porque na segunda-feira quero que elas tirem notas boas, né? Pra continuar crescendo e saindo de casa E agora eu ia falar só tem mulher Não, porque nasceu o Liam, né? Mas essa remessa tem muitas meninas, gente Vocês viram? Então o primeiro lote que ele quer me mostrar É em Newcrest Na cidade de Newcrest A Kate já falou que não queria mais morar em Ois Springs Ela falou que o ar de lá é muito seco As crianças ficam passando mal Tem rinite Então ela não quer morar mais lá Ela quer mudar num lugar que tenha área verde Que seja bom, sabe? Um que tenha um ar bom Então nós vamos nos mudar de lá exatamente por isso E ele falou que tem este terreno aqui Que quando a gente chegar lá eu vou falar um pouco mais, tá? Então ela vai viajar com o Feng Já chegamos aqui no lote Eu vou colocar pra Kate conversar com ele E pra quem não sabe O Feng Aqui no meu jogo, tá? Ele é um mafioso Não, acho que pra todo mundo ele é mafioso mesmo Mas só que ele tem um ramo imobiliário Ele trabalha aqui no ramo imobiliário Só que ele passa perna em todo mundo Ele é mafioso Todo mundo escolhe a imobiliária dele Pra tratar de negócios Porque ele é muito famoso aqui Então por isso que a Kate quis contratar E também, né? Pra ficar conversando com ele Pra ver se ele vira o pai de algum futuro baby dela E vocês viram essa roupa? Eu já tinha mostrado pra vocês Mas ela tá muito linda Então tá, agora vamos falar um pouco sobre o terreno O que a Kate queria O que ela pediu Eu vou dar play pra ela ficar conversando com ele, tá? Então, a Kate Ela quer comprar Um terreno Que fique perto do mercado Hospital Perto de escola Se ele é perto do centro da cidade Que seja num bairro tranquilo Numa cidade Nossa, tá tudo bugado, ó Que seja num bairro tranquilo Numa cidade tranquila Que tenha área verde, né? Porque lá em Owens Springs Só por Deus E que seja seguro de viver E o terreno Ela quer de um tamanho Mais ou menos mediano, tá? Então Aqui está esse terreno Ele falou que tem muita área verde E isso é verdade Né? Não tem muitos vizinhos Na verdade Aqui não tem vizinhos por perto Então a Kate vai ficar tranquila, né? Ele falou que Que essa cidade está em construção Então por isso que não tem muitas casas No caso A casa da Kate Seria a segunda aqui Porque tem uma no final da rua Né? Então A casa da Kate Seria a segunda E logo aqui do lado Eu não sei se nesse parque Dá pra visitar Eu acho que não Mas Tem bastante área verde Do jeito que a Kate queria, né? E o terreno É 40 por 30 É um tamanho muito bom Pra casa Que a Kate pretende ter E Deixa eu falar pra vocês Aqui o lote É a Cris Da avareza O valor dele é 3 mil simoleons Kate Continua conversando aí Com o Feng Que ele vai te dar as dicas Falar o que você pode fazer Colocar pra ela Enviar o SMS feliz Só pra realizar o desejo dela ali E Deixa eu ver Compartilha o segredo Discutir interesses Vamos ficar falando sobre o lote Entendeu? Vamos compartilhar fotos Abraçar de novo E aqui no terreno Já tem alguns traços, tá? Porque os moradores Sempre falam pra ele Quais são os traços O que eles faziam no terreno Né? Qual era a profissão E tudo mais Esse terreno aqui Tem o traço doméstico Tem uma luz natural Perfeita E tem uma brisa Revigorante Então Se a Kate quer sair Pra correr Aqui Essa cidade Esse terreno É o melhor Pra ela Então a Kate já viu Esse terreno é bem grande E tá perto Da área verde Só que está distante Do centro da cidade E isso É um problema Tá distante De escola De hospital De um monte de coisa Né? E isso Realmente É um problema Pra Kate Kate Depois você usa o banheiro E isso é um problema Pra ela Só que eu acho Que eu vou ter que Deixá-la usar agora Pra gente viajar depois Então eu vou deixar Ela ir no banheiro E nós vamos No segundo Tá? Deixa eu colocar aqui Pra ela ir no banheiro Ah, eu acho Que aqui de frente É um parque Tem esse lago Enorme Que é lindo Aqui é outro terreno E tem o parque Logo aqui na frente Né? As crianças Poderiam vir aqui Passear E tal A Kate Podia vir aqui Pescar alguma coisa Né? Então Opa! A roupa dela Tinha bugado Então esse é o primeiro terreno Tá? Depois que ela usar o banheiro Já vamos pro segundo Já chegamos no outro lote Que o... Que o Fem Deixou pra nos mostrar Ele falou Que aqui é um lugar Do jeito que a Kate procura Com área verde Né? É bem bonito Olha gente Até tem até mais área verde Do que o terreno De Newcrest Aqui fica em Windenburg Na cidade de Windenburg Não sei se é assim que fala Porque é difícil de pronunciar Vou dar um play Pra ela ficar conversando Com ele Né? Enquanto eu mostro O terreno Deixa eu fechar aqui Então tem uma Super área verde Aqui É muito linda Tem até os pombinhos Que ficam andando E o terreno É esse aqui Deixa eu ver O terreno é 40 por 40 No tamanho que a Kate Está procurando O lote É a casa de verão E o valor dele É 3 mil simoleons Os traços dele É estúdio doméstico Cozinha do chefe E assombrado A Kate até perguntou Por que assombrado Se vocês estão aqui Nossa Tem um bicão Ah não Ele já está indo embora Ela até perguntou Por que o terreno É assombrado E olha Que já está dando Em cima dele Gente Que que é isso E ele gostou Foi sozinho Ah não Ele não gostou Ficou envergonhado Então Aqui o terreno É assombrado Porque o dono Se matou Se matou Vocês acreditam O dono se matou Tinha uma casa Muito linda aqui Só que o dono Ficou revoltado Com alguma coisa E ele se matou Então os filhos Que agora Cuidam no terreno Eles demoliram a casa E agora querem Se livrar do terreno Porque a casa Fazia muitos barulhos As coisas quebravam Então eles decidiram Vender Então que bom Que o Fang Já avisou a Kate Que o terreno É assombrado Né Se a Kate Acreditar nisso Ela não vai Ela não vai Querer o terreno No caso Mas Ele é muito bom Mais longe Do centro da cidade Deixa eu mostrar Para vocês Onde que fica No mapa E vocês viram Que hoje É o aniversário Do Leon Quando a gente Voltar para casa A gente cresce O bebê Tá Depois que a gente Fizer essas visitas Então o terreno É esse aqui É um pouco distante Do centro da cidade Né Se você for pensar bem Mas Tem área verde Né É um lugar Bem tranquilo Deixa eu ver O que mais Que ela queria É seguro De se viver Né E o tamanho Do terreno É o ideal Para ela Então agora Nós vamos Para outro lote A gente já viu esse Vamos ver o terceiro E último Que fica aqui Em Samishuno Né Eu já falei O preço Né Ele custa 3 mil Também Então vamos ver Este outro lote Aqui Ela vai vir visitar Com o Feng Vamos lá Já chegamos No terceiro E último lote A Kate A Kate Quis ver Os três melhores Que ele conseguiu E do tamanho Que ela queria Né Então esse lote Fica em Samishuno Vou deixar ela Conversar com ele Fica aqui em Samishuno Não tem muitas Muitas áreas verdes Né Ela queria Que tivesse Tipo Né Muitas árvores Mas até que tem Algumas aqui Perto da casa Né E tem essa linda Vista Pro mar Nossa Maravilhosa E fica perto De tudo Fica perto De escolas Fica perto De mercado Fica perto De áreas De lazer E aqui E aqui na frente Tem uma Enorme Área de lazer Para as crianças Né Então o Feng Falou que viu Tudo isso Ele tá aqui No protesto O que você tá fazendo Ele veio mostrar O terreno Ficar no protesto Gente Dá pra Kate Entrar também Vem participar Kate Então Aqui na Mas só que não tem Muito barulho Da praça Tá Mas Dos carros Que passam E também Dos lotes Né Dos lotes Comunitários Então aqui tem Um karaokê Que é bem perto Eu acho que é um karaokê Ou é um bar É um karaokê Aqui do lado De casa No caso Se ela for morar Pra cá Né Mas É um terreno Próximo De tudo Do hospital De escola Né Agora vamos falar O lote É A velha fábrica De sal Aqui tinha mesmo Uma fábrica de sal Só que eles demoliram E estão vendendo O terreno Como lote residencial Agora Tá Então o terreno É 30 por 30 Ele é um pouco Menor que os outros Dois primeiros Que o Feng apresentou Né Que o Feng nos mostrou E o valor E o valor desse terreno É 9 mil simoleons Tá E ele tem os traços De boas escolas Ótimo solo E E em uma linha de lei A Kate ficou curiosa Porque é uma linha de lei E o Feng disse Que a proprietária Né Ela engravidou 5 vezes E todas as 5 vezes Vieram gêmeos Então ela não Tava aguentando mais E decidiu mudar De terreno Coitada né Gente Imagina Mas a Kate Ficaria super feliz Por isso Ela tá perdona Aqui É como o filho Tá participando O que que tá acontecendo Gente Mas é um lugar Muito bom de se viver Não é tão tranquilo Quanto a Kate Esperava Né E também O tamanho do lote Não é tão grande Quanto ela esperava Né Mas aí a decisão É ficar com a Kate Agora a gente vai pra casa Ela vai dar uma pensada Né Deixa eu falar aqui com ele Ela tá assistindo É Assistindo o protesto Amigável Doar Dar doação Para manifestante Ah não Ele Nossa Agora é ele que tá Ele que tá fazendo o protesto Gente Vou trazer a Kate Pra comer alguma coisa Vamos comer aqui Ah é pra comprar Verduras Deixa eu ver o que que tem Pra comprar Dependendo Dá pra gente plantar Né E como ali tem um ótimo solo Né Todos os terrenos Tem prós e contras Então depois a Kate Então depois a Kate vai decidir O que que ela vai querer Aí a gente liga pro Fang E decide E eu vou falar pra vocês É claro É A decisão da Kate Vamos comprar Amora Vamos comprar Amora Eu não sei se eu tenho Batata Não sei também se eu tenho Cereja Eu acho que eu tenho Cereja sim Tem romã Não Eu só vou comprar Amora mesmo Poxa Isso aqui não vai abrir A Kate tá ficando com fome Bem que poderia abrir agora Né Obrigado pela compra Os itens comprados Por Kate Podem ser encontrados No inventário dela Gente ele tá doidão Né Mas a Kate não ficou com medo Dele Vem aqui Vamos falar com ele Convida ele pra sentir o baby Crei que vai ficar tudo bugado Né Vamos Expressar admiração Depois eu vou tentar Dar o primeiro beijo Será que ele vai deixar a gente? Além de vender o terreno Ah não Não ficou bugado Ai que bonitinho Além de vender o terreno Ela quer o cara Entendeu? Ela quer ele também Faz tempo que a gente Tá tentando dar em cima Vocês sabem Faz muito tempo Deixa eu ver Contar a história dramática Conversa profunda E eu vou tentar dar o primeiro beijo Vamos ver Vamos ver se ele vai deixar Gente Espero que sim Ai eu nem Eu podia ter deixado Todo esse tempo As meninas desenvolvendo habilidade Né Poxa vida Motora E a neném É só trazer pra cá Né Então eu vou deixá-la lá Vamos esperar pra ver Se vai abrir A barraquinha de comida Mas eu acho que não Porque aqui a gente tá com fome Né Daí a gente aproveitava Comia aqui E já ia pra casa Elogio sincero Você não vai tentar dar o primeiro beijo Peraí Vamos elogiar a aparência Agora temos cativar Né Eu tinha me esquecido disso Ah ele gostou Fala mansa Cativar não tem como Né Gente Ah ele não gostou Meu Deus Cativa ele de novo Nossa Ele é uma pessoa difícil Oferece uma rosa Ah ele não Nossa Ele é muito difícil Vou mandar a Cat pra casa Aqui o kiosque não vai abrir A gente comprou amoras Mas eu não sei se eu já tinha Não me lembro Onde você tá indo? Pedir comida? Ah tá Aqui Eu não tinha visto Que tinha mais barracas Deixa eu ver o que tem aqui Samosa Ou samosa Belpuri E curry Vamos pedir esse daqui Depois a Cat pode aprender os pratos Né São todos vegetarianos Seguro para vegetarianos Já deixou um aviso Vamos comer esse daqui E a Cat depois vai poder fazer em casa Isso é muito bom Isso é muito bom Vou deixar Nossa Que roupa é essa? Meu Deus Vai pega aí Não precisa ficar chateada não Ligar para alguém no telefone Então vamos ligar Bater papo com Só para realizar ali o desejo dela Pronto Nossa É muito apimentado Meu Deus Kate Come para a gente ir para casa Meus amores Chegamos em casa Deixei a Kate cuidando do jardim Evolui várias plantinhas Vou até mostrar para vocês aqui Consegui evoluir muitas Olha Muitas E ela até subiu de nível Tem nível 8 já Em jardinagem Né E eu vou colocar aqui agora Para ela crescer Envelhecer O Liam Né Hoje é o aniversário dele Como vocês sabem Só deixa eu mostrar de novo Que chegou o aniversário Porque eu estava tão distraída lá Com o terreno Né E eu não mostrei Ó É o aniversário de Liam No tempo voa não Mas aqui já está mostrando Como ele ficou Como assim Então vamos crescer o bebê Olha aqui Parece que ela já cresceu Oxe Que loucura Não cresce meu amor Aí Vamos ver como vai ficar Como ficou o vampirinho Né E o traço dele Deu bobo Tá Pronto Deixa a mamãe te ver Deixa eu abaixar as paredes Que fofura Deixa ele no chão quente Porque eu quero ver como ele é Deixa eu colocá-la Para vir comer E depois nós temos que Colher mais coisinhas Ali do Do jardim Eu já tinha colhido Antes de começar o vídeo E isso aqui Eu não sei o que é Velentonio Ozinato Eu acho que são coisas Que ela pegou Dentro do Dentro desse lugar aqui E cada um Tem uma Essa daqui é uma Decoração concentradora Eu vou deixar um desse Então aqui Aqui Todos são Decoração concentradora Eu acho Deixa eu dar uma olhada É Três Três Esse aqui é Três também E três Todas são De De nível três Só que quando você Coloca a aura Né No Só ativa a aura Emocional Só enquanto você Está nesse cômodo Que o seu sim Vai ficar concentrado Quando ele sai de perto Aí já Não fica concentrado mais Por isso que eu não Costumo usar Coisas que tem Aura Emocional Entenderam Porque É ruim Eu não sei se estudar Eles ficam concentrados Eu tenho que fazer um teste Então eu não vou vender Tá Deixa eu colocar a Kate Para comer Vou pegar uma porção Kate E por enquanto Gente A minha árvore A árvore está aqui Ela não sumiu E isso é muito legal Depois eu vou Entrar Vou explorar de novo A árvore de feijões místicos E aqui Tá grande Só que eu não consigo colher Tá falando Não parece haver nada Para colher agora Tente mais tarde E eu vou tentar levar Essa árvore aqui Não sei se dá Para colocar no inventário Espero que sim Porque eu vou levar Para a casa nova Ela é muito linda E espero que ela continue Aqui Né No terreno Que não suma Depois de um tempinho Deixa eu vender As coisas que estão Aqui no inventário Porque a Kate colheu antes Né De eu começar a gravar Então Deixa eu vender As coisas que ela colheu Aqui as uvas Já adquiriu A habilidade de movimento Lia Eu nem mostrei Como ele é Né Meu Deus Que mamãe desnaturada Tá conversando Com a irmãzinha Abre o olhinho Ai que lindeza Da mamãe Gente Ele é muito lindo Olha A gente tem que trocar A roupinha dele Eu acho que eu vou deixar Esse cabelinho mesmo Porque ele ficou Uma fofura Não ficou Ai que coisinha fofa Vamos brincar Com a sua irmã Vamos tagarelar Então ó Vamos conversar com ela Para ganhar pontinhos Né Precisa que a Carla Ganhe também E depois a Carla Vai falar com ele Falar Coisas aleatórias Mas os dois aqui Vão ficar batendo Um bom papo Ai ela tá ficando Com fome Daqui a pouco Vai aparecer Aquele aviso Como se eu fosse Uma mãe desnaturada Deixa eu vender Esses cristais Eu peguei lá dentro Também Lá dentro Da árvore Deixa eu vender As bananas Eu acho que eu não Plantei amora É bem provável Que não Olha que cristal bonito Também deixa Animadoro Animadora Animadoro É fogo Né Deixa aí Quente Que eu vou vender Vamos ganhar Muitos simoleons Né É preciso Porque além Da compra do terreno Nós vamos construir A casa Então precisa De simoleons Depois eu vou deixar Também ela Fazendo mais Algumas pinturas Vai Kate Entra Vamos ver O que ela vai conseguir E espero Que sempre Dê pra entrar Sempre dê Pra pegar Coisas novas Vai ser muito legal Se isso sempre acontecer A Kyla Tá com fome Gente Tem que dar O papá Pra ela Deixa eu pegar Aqui a comida Abrir Vou passar os tacos De forno Aqui Vou deixar no corredor Pra ela conseguir pegar Depois você fala Com o seu irmão Deixa eu ver O que ele precisa Vou deixar ele andando Por aí Então Perambular Enquanto a Kyla Come o papá Tadinha Da nenê Da mamãe Tá morrendo de fofa A mãozinha dela Gente É uma bofura Vai lá Come o papá Nossa Demora Demora um pouquinho Espero que a Kate Saia logo Pode comer Filha Vou comer alguma coisa Pra você continuar Melhorando sua habilidade Preciso que ela chegue Pelo menos no nível 4 Em videogame Ah, ela já chegou Então não precisa mais fazer nada Que bom que ela já chegou E ela ficou concentrada De jogar Gente Eu já tinha comentado com vocês Alguns episódios atrás Sobre Mexer na web Que o Sim consegue achar Que o Sim consegue ficar concentrado Quando ele é adolescente Mexer na wiki Eu esqueci o nome Deixa eu ver Esqueci o nome completamente Mas fica na parte da web Aqui Navegar na simpidia É porque é pide É wikipedia E eu falei wiki Ali deixa o seu Sim adolescente Só adolescente Que consegue Concentrado Eu vou acelerar Porque a Kate Precisa ligar pro Fang Pra dizer E pra vocês ficarem sabendo Qual foi o lote Que ela decidiu ficar Então eu vou acelerar Pra ela sair Da árvore E a gente liga pra ele Já vou deixando Avisado pra vocês Que o segundo lote Ela descartou Porque ele é assombrado E ela acha Que não é muito bom Pros nenéns Então se morasse Só ela sozinha Ela até compraria Mas esse Ela já descartou Então o segundo lote Está descartado Ficou entre o primeiro Que é da cidade De Newcrest E o segundo Da cidade De San Michuno Que entrou no portal Mas não encontrou O passo ensolarado De sempre Ela ouviu Um zunido estranho E seguiu até o som Que chutou um cristal Enquanto Kate Pegava o cristal Ela sentiu O enjoo familiar Que dá ao ser Ejetado da árvore Portal mística Dos feijões mágicos Então tá Kate Vamos ligar lá Pro Fang Pra você falar Pra ele Qual foi sua decisão Qual lote Você decidiu ficar Pra uma futura casa E eu decidi Fazer esse vídeo Com vocês Porque eu achei Que seria legal Faz tempo que eu estou Falando de fazer Uma construção E ficou mais legal Ainda a gente Visitando Vendo os lotes Então vamos Bater um papo Com ele O terreno Que a Kate Escolheu Foi Que roubem os tambores Kate Liga pra você dormir Vamos ligar aqui Oxe Ela ficou mal Já desligou o telefone Não pode Kate Nós temos que ligar Você tem que falar com ele Qual foi o lote Que a gente escolheu Como vocês sabem Ela queria Um lote no centro Um lote que ficasse Perto do centro Né Perto de escolas Do hospital Porque ela está Sempre ganhando Baby Então precisava De um lote Mais Perto da cidade Mesmo Né Que não precisasse Usar tanto carro Essas coisas E eu não estou Achando Fang Meu Deus Bater papo com Agora sim Liga pra ele Então o terreno Que ela escolheu Foi de Sam Michuno Tá meus amores O terreno O terreno 30 por 30 No valor De 9 mil Simoleons Esse foi o terreno Que a Kate Decidiu comprar Tá Então lá Que vai ter A futura casa Espero que vocês Tenham gostado Do terreno Desse tipo de vídeo Que é totalmente Diferente Né E é isso Meus amores Eu vou ficando Com esse vídeo Puro aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Espero que vocês Estivam acompanhando Nessa série Em todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau 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 Tchau